Bruno, a McClendon, ela tá se despedindo hoje do Minas, ela vai ser liberada depois do jogo de hoje, por opção do clube. Ela não atendeu as expectativas da comissão técnica e o Minas tá fazendo, na verdade, uma troca. Tá dispensando a McClendon e tá trazendo uma fúlgara, a Dobriana Habitsieva. O Minas jogou contra ela no Mundial de Clubes e ela agradou muito a comissão técnica, os dirigentes do clube mineiro, que estão fazendo, então, essa troca, né? Abrindo mão da McClendon e, a partir do próximo jogo, já vai estar disponível, já vai estar aqui em Belo Horizonte, a búlgara Habitsieva. Mais uma troca, o Minas tentando se reforçar pra essa sequência da Superliga. Uma informação importante, hein, Fabi? A gente vê aí a McClendon, portanto, tá se despedindo e vem a Habitsieva. Habitsieva, jogadora búlgara, melhor ponteira das últimas três edições da Champions League nos campeonatos mais importantes do mundo.